Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo aí da matéria de análise das demonstrações contábeis, tá? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai tratar dos índices ou indicadores de rotação, tá? Esses indicadores, pessoal, eles estão ligados aí com a atividade, o prazo da atividade da empresa, né? O prazo que ela leva para vender, o prazo que ela leva para receber as suas vendas, o prazo que ela leva para pagar o fornecedor, o seu ciclo financeiro, o seu ciclo operacional, então todos esses indicadores a gente vai tratar na aula de hoje, tá bom? Então vamos dar início aí a nossa aula. Rotatividade ou rotatividade, né? Esses indicadores, eles também são conhecidos como indicadores de rotatividade do negócio, né? Ele vai permitir analisar, pessoal, o capital de giro por meio dos ciclos operacional e financeiro da entidade, tá bom? Eles devem ser analisados de acordo com o setor que a empresa está inserida e nunca de forma isolada. Isso aqui, pessoal, todas as aulas eu reforço isso com vocês, por quê? É muito comum, às vezes, a pessoa fazer uma análise baseada na rotatividade, na rentabilidade, na solvência, na liquidez da empresa e aplicar aquilo de querer aplicar aquilo de forma isolada, como que aquilo ali fosse absoluto. E não é assim que funciona, tá? Na contabilidade a gente tem que analisar isso de forma conjunta, né? Pegar outros indicadores aí que a gente tem e fazer uma análise objetiva de acordo com a finalidade ali que a gente está querendo. Então, os indicadores de rotatividade ou atividade, eles vão tratar ali do capital de giro através do ciclo operacional e financeiro e a gente tem que analisar de acordo com o setor, né? Qual o segmento daquela empresa? Qual o setor que ela está inserida, né? É uma empresa do ramo de calçada, é uma empresa do supermercado, é um estaleiro, né? É uma montadora de veículo. O que que é? Qual o setor? A gente tem que sempre estar atento a isso, tá bom? Ele vai medir o tempo que a empresa leva para comprar, né? Que a mercadoria vai lá para o estoque, produzir ou fabricar e vender ao consumidor. É o ciclo do negócio, tá? É o ciclo do negócio da empresa. Então, por meio desses indicadores, cada um com a sua finalidade, com a sua especificidade, né? Mas cada um aí sendo aplicado corretamente, a gente vai chegar ao ciclo do negócio, né? Ao indicador que vai mostrar tudo isso aí para a gente. A compra de mercadoria, o pagamento de fornecedor, a venda ao consumidor final, o recebimento da mercadoria, o giro do estoque, o giro do ativo, enfim, todos esses indicadores a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? Informações, pessoal, são obtidas por meio do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, tá? Então, todas as informações que a gente vai precisar para trabalhar na aula de hoje, a gente vai obter por meio do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Então, os principais indicadores são esses aí, pessoal, prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de renovação dos estoques, prazo médio de pagamento de compras, quociente de posicionamento relativo, giro dos estoques, giro do ativo e o ciclo operacional, financeiro e econômico. Esses são os que as bancas gostam de cobrar. Então, se você entender cada um dele, fazer a interpretação correta de cada indicador, você consegue realizar e resolver qualquer prova que tenha a incidência desse assunto, tá bom? Prazo médio de recebimento de vendas. Esse indicador, pessoal, ele vai mostrar, em média, o tempo que a empresa espera pra receber suas vendas a prazo, tá bom? Ele é medido pelo período de dias versus duplicatas a receber, dividido pelas vendas líquidas, tá? Período de dias, normalmente a gente vai usar o ano comercial, 360 dias. Ah, professor, mas pode usar um dia com prazo diferente, um período diverso? Pode. Tudo vai depender de acordo com a sua análise. Aqui, por exemplo, você pode fazer uma análise trimestral, uma análise semestral, mas via de regra, 90% dos casos, a gente vai fazer uma análise anual. E a gente vai usar o ano comercial, que é 360 dias, tá bom? Quanto menor for esse prazo, melhor pra empresa. Os credores estão pagando mais rápido, né? As suas obrigações com aquela empresa, ou ela está recebendo muita coisa à vista, tá? Lembrando que aqui a gente está relacionando a média de recebimento das vendas a prazo, tá? Porque a venda à vista, ela não vai precisar receber, esperar pra receber, ela vai receber ali no ato da venda. Agora, a venda a prazo, ela teoricamente tem que esperar um determinado período, e o prazo médio de recebimento de vendas vai medir o tempo que ela tem que esperar pra receber esse crédito, tá bom? Então, o prazo médio de renovação dos estoques, ele vai tratar os dias em média, tá? Que os produtos ou mercadorias se mantém no estoque da empresa, tá? Pessoal, eu coloquei em média ali, sempre vou colocar em média, por quê? Porque realmente é a média de dias, a gente não vai tratar ali de dias absolutos, a gente vai tratar de uma média dos dias que os estoques se mantêm na empresa. Pra vocês interpretarem esse indicador corretamente, vocês têm que ter em mente o quê? O estoque, se mantendo por muito tempo dentro da empresa, ele tem um custo alto. A empresa tem um custo pra manter aquelas mercadorias, aqueles produtos ali armazenados ou estocados, né? Então, isso nem sempre é muito bom, é muito favorável, tá? Mas isso não quer dizer, por si só, que é ruim. Então, vocês vão ter que analisar isso, mais uma vez, repito, com outros indicadores pra chegar à conclusão de fato, dependendo da análise que você tá fazendo. A gente vai calcular pelo período de dias versus o estoque médio, tá? Dividido pelo custo da mercadoria vendida. Esse indicador, pessoal, ele vai mostrar que quanto menor o tempo pra vender os estoques, melhor, tá? Liquidez de estoque significa maior conversão em caixa. Ou seja, se a empresa tá mantendo o estoque por pouco tempo armazenado, significa que ela tá vendendo muito rápido. Se ela tá vendendo muito rápido, significa que o estoque é líquido, que ele tem liquidez. E se ele tem liquidez, significa que a empresa está injetando dinheiro no caixa com uma maior facilidade, de forma mais rápida. E isso é muito bom, tá, joia? Prazo médio de pagamento de compras. Ou, mais conhecido, dependendo da banca, como prazo médio de pagamento a fornecedores, tá? Ele vai indicar o tempo que a empresa tem, em média, para pagar as suas compras, né? Pagar os seus fornecedores. A métrica, né, desse indicador é o prazo, o período de dias, perdão, versus os fornecedores, dividido pelas compras, tá? A gente vai ter o período de dias, geralmente o ano comercial, conforme eu mencionei, 360 dias, vezes os fornecedores, que é aquela continha do passivo lá no balanço patrimonial, dividido pelas compras, tá? Compras do estoque. Como a gente está falando de um passivo não oneroso, pessoal, não oneroso por quê? Porque não tem juros, né? A conta de fornecedores, normalmente, ela não tem juros embutido, não tem incidência de juros, por isso que a gente fala que é um passivo não oneroso. O passivo oneroso, que é um exemplo de financiamento empréstimo, ele tem incidência de juros no decorrer dos anos. Então, como o fornecedor é um passivo não oneroso, quanto maior o tempo para a empresa pagar eles, melhor é, tá? Porque ela vai ter tempo para produzir, para vender, para gerar renda, gerar faturamento e liquidar suas obrigações com o fornecedor. Então, quanto maior o prazo para a empresa pagar suas obrigações com o fornecedor, já que a gente está falando de um passivo não oneroso, melhor vai ser para a entidade. Tá, jóia? Consciente de posicionamento relativo. Aqui a gente tem uma relação que existe entre o prazo de recebimento e o prazo de pagamento, tá? Prazo de recebimento de venda, prazo de pagamento dos fornecedores ou prazo de pagamento das compras. Então, a gente vai ter a relação que existe entre os dois. É a divisão do prazo médio de recebimento pelo prazo médio de pagamento. Quanto menor for esse indicador, melhor. Por quê? Evidencia uma necessidade menor de capital de giro. A empresa está recebendo antes de efetuar os seus pagamentos. Tá bom? Então, isso significa o quê? Se ela recebe e depois paga, a necessidade de capital de giro dela vai ser menor. Tá? Então, aquele fluxo ali está servindo perfeito para essa empresa. Então, quanto menor for o indicador, melhor vai ser para a entidade. Tá, jóia? Giro dos estoques. Pessoal, indica o período médio que o estoque da empresa se renovou. Tá? Quantas vezes o estoque girou? Tá? Girou é a palavra que vem lá do giro dos estoques. Tá? Quantas vezes, no decorrer do período analisado, o estoque acabou e encheu? Acabou e encheu. Fez esse ciclo. O estoque se renovou. Por quantas vezes isso aconteceu, né? A fórmula é o custo da mercadoria vendida dividido pelo estoque. Aqui, considerando o estoque médio. O estoque médio. Então, quanto maior for o giro da empresa, melhor. Tá? Mais fluxo de caixa ela está tendo, mais recebimento, o estoque está mais líquido. Tá? O estoque tem liquidez. Conforme a gente viu, quanto mais o estoque se renova, melhor é. Significa que a empresa está vendendo mais. Tá, jóia? Giro do ativo, pessoal. Indica o tempo, em média, que a empresa leva para recuperar os seus ativos, que são as aplicações de recurso, tá? Lembrando. Com as suas vendas. Ou seja, com quanto tempo ela recupera as aplicações com as vendas realizadas. Tá? A fórmula é vendas líquidas, lá da demonstração do resultado, dividido pelo ativo total médio. Tá, jóia? Então, quanto maior for o giro do ativo, melhor. Porém, a gente sempre deve considerar o setor que a empresa está inserido, tá? Ou inserida, né? O segmento de negócio, né? Conforme eu falei, vai ter empresas que vai demorar mais para recuperar os seus ativos com a sua venda, com as vendas que ela realiza. Agora vai ter empresas que, rapidamente, ela vai conseguir recuperar os seus ativos, as suas aplicações somente com os valores relativos às vendas, tá bom? Então, é importantíssimo, na hora de analisar o indicador do giro do ativo, você verificar em que setor que essa empresa está inserida. Qual o segmento do negócio dela. Tá, jóia? Agora a gente vai falar dos ciclos, pessoal. Ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo econômico, tá, jóia? Começando pelo ciclo operacional. É o tempo médio que a empresa gasta para realizar todas as suas atividades operacionais, tá, jóia? Ele é a soma do prazo médio de recebimento de vendas mais o prazo médio de renovação dos estoques, tá? Ele vai avaliar a atividade principal da entidade, tá? Lá na demonstração do fluxo de caixa, de acordo com o CPC 03, as atividades operacionais são aquelas que representam o objeto social da empresa, né? São as principais atividades geradoras de lucro, né? Por exemplo, a compra e venda de mercadorias, tá? Isso é um exemplo de atividade operacional. Quando a gente avalia o ciclo operacional, a gente está avaliando a principal atividade da empresa, aquela que é a maior atividade, entre as outras, que vai gerar receita, né? Que gera lucro para a entidade. Então, a gente vai medir aqui a capacidade que a empresa tem de retorno e eficiência. Ou seja, ela está aplicando recursos, está fazendo investimento no seu ativo e a gente vai poder mensurar o retorno e a eficiência dessas aplicações por meio do ciclo operacional, avaliando a principal atividade da entidade, tá joia? O ciclo financeiro, a gente vai ver o tempo médio entre o pagamento e o recebimento das vendas a prazo, tá? É aquele lapso temporal que tem ali entre aquilo que você recebe e aquilo que você tem para pagar de obrigação. Então, a gente vai ter ali o prazo médio de recebimento e venda, mais o prazo médio de renovação de estoque, menos o prazo médio de pagamento de compras ou o pagamento de fornecedor, tá? Então, isso aí vai dar um indicador do ciclo financeiro, que é o lapso temporal que você tem entre o recebimento das suas vendas a prazo e o pagamento do seu fornecedor ou das suas compras, tá joia? Ele é o financiamento do ciclo operacional, ou seja, a gente viu lá que o ciclo operacional está relacionado com a principal atividade da empresa e aqui a gente tem o ciclo financeiro, que é quem financia aquela atividade, está relacionado com o fluxo financeiro, realmente, que é o prazo, né? O lapso temporal entre os pagamentos e o recebimento das vendas. Quanto menor for o ciclo financeiro, melhor para a empresa é. Quanto maior for o ciclo financeiro, mais oneroso se torna o ciclo operacional, tá bom? O ciclo econômico, pessoal, é o tempo médio gasto entre a compra do estoque e a venda do estoque. Conforme a gente viu, é o ciclo de estocagem. Ele está diretamente relacionado ou a gente pode usar como referência o prazo médio de renovação dos estoques. Então, pedir o ciclo econômico, prazo médio de renovação do estoque. É o período que o estoque se mantém estocado dentro da empresa. Lembrando que isso pode aumentar muito o custo dependendo das condições de estocagem dos produtos e mercadorias da entidade, tá bom? Quanto menor for o ciclo econômico, melhor. A conversão de estoques em caixa é excelente pra empresa, tá? Um estoque líquido é muito bom. Geralmente, estocagem tem um alto custo, tá? Tem um alto custo. E isso vai atrapalhar as margens que a empresa tem pra trabalhar, né? Então, dependendo ali do prazo que esse estoque se mantém dentro da empresa, ele pode elevar muito o custo relativo à venda daquela mercadoria, tá joia? Então, esse é o ciclo econômico. Prazo médio de renovação do estoque, tá bom? Então, pessoal, esses foram os indicadores de rotação, os indicadores aí de atividade que a gente costuma ver em provas, tá? São os principais indicadores cobrados pelos examinadores. Se vocês entenderem a interpretação de cada um deles, vocês não vão ter dificuldade, tá? Nas provas aí que vocês irão enfrentar. A gente vai ver aqui duas questãozinhas de como que foi cobrado esse assunto em prova. Lembrando que na plataforma do TEC vocês têm aí centenas e milhares de questões desse assunto pra vocês poderem treinar essa parte teórica que vocês viram na aula de hoje. Todas as questões comentadas por professores altamente qualificados aí do TEC concursos, tá bom? Então, vamos ver essa questãozinha aqui. É uma questão da Banca CESP, Auditor Fiscal da Receita Estadual, Cefaz, lá do Rio Grande do Sul. Uma questão de 2019, uma questão bem recente, tá bom? Acerca do giro dos estoques, assinale a opção correta. Uma política de estoque mínimo favorece a obtenção de giro de estoque cada vez maior. A questão está correta essa alternativa, tá? Primeira alternativa já é o nosso gabarito. Por quê, pessoal? Se você tem um estoque mínimo, isso vai favorecer com que a rotatividade do seu estoque aumente, tá? É isso que a questão quis dizer, ó. Giro do estoque. Estoque mínimo favorece um giro de estoque cada vez maior. Se você tem um estoque menor, ele vai girar cada vez mais. Se você tem um estoque maior, vai favorecer com que o giro do seu estoque diminua, tá? Caia. O giro do estoque 5 vezes significa que a empresa leva mais de 80 dias para vender integralmente seu estoque de uma vez. Errado. Conforme a gente viu, a gente normalmente analisa isso aqui de acordo com o ano comercial, que é 360. Dividido por 5 vezes, vai dar 72. Então, é 72 dias e não 80 dias conforme a alternativa B falou aí, tá bom? Letra C. A aquisição de estoques em grande quantidade para obter desconto comercial tende a aumentar o giro de estoque. Errado, tá? Estoque em grande quantidade tende a diminuir o giro do estoque. Tá, jóia? Quanto maior for o giro de estoque, maior será o prazo médio de vendas da empresa. Tá bom? Quanto maior o giro de estoque, maior será o prazo médio de venda da empresa. Também está errado, pessoal. Tá? Não quer dizer que quanto maior for o giro de estoque da empresa, maior será o prazo médio de venda da empresa. Por quê? O prazo médio de venda da empresa, ele está relacionado com as vendas de longo prazo. As vendas a prazo que vão ser recebidas pela empresa ali no ativo circulante ou no ativo circulante, dependendo do prazo de realização, tá? Mas pode ser que a empresa tenha um giro muito rápido de estoque e as vendas sejam todas à vista, tá? Então, as vendas à vista não irá impactar ali no prazo médio de vendas da empresa. Então, a alternativa também está errada. Alternativa letra E. O fato do giro de estoque de uma empresa ser mais elevado do que o de outras empresas do mesmo setor pode indicar que essa empresa esteja mantendo bens obsoletos em estoque ou mantendo estoque em nível desnecessariamente alto. Também está errado, por quê? Não significa que ela está mantendo bens obsoletos em estoque, tá bom? Nada disso. Então, pessoal, alternativa B, C, D e E estão incorretas. A nossa alternativa é a letra A, a primeira alternativa, que afirma que o estoque mínimo favorece uma maior rotatividade de estoque, tá? E a próxima questão, também, auditor fiscal da Receita Estadual, Cefaz Rio Grande do Sul, ano de 2019, fala o seguinte, o fato de uma empresa poder ter negociação com fornecedores para postergar o máximo pagamento de suas compras a prazo tem impacto direto no ciclo econômico ou ciclo operacional ou ciclo financeiro ou prazo médio de renovação de estoque ou prazo médio de renovação de recebimento de vendas, tá? Então, negociação com fornecedor, fornecedor, a gente está tratando de um passivo não oneroso, né? A gente viu lá. Por quê? Ele não tem juros. Então, não tem juros. Então, a gente está tratando aqui do ciclo financeiro da empresa, tá? Ciclo financeiro da empresa, o fato de a gente poder conseguir fazer uma repactuação com o fornecedor com o passivo não oneroso, podendo estender esse pagamento vai impactar diretamente o ciclo financeiro da entidade, tá? Lembrando que pelo fato do fornecedor não ser um passe vulneroso, ou seja, não ter incidência de juros no longo dos anos, quanto maior for esse prazo, melhor para a empresa. Assim, ela tem mais tempo de produzir, faturar e liquidar a sua obrigação com terceiros, tá bom? Nessa aula de hoje, pessoal, a gente viu aí os indicadores de rotatividade, né? Da empresa. E agora, a gente vai tratar na próxima aula, vai dar início aí a parte de alavancagem, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima e um abraço.